E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários, top 5 Agora eu vou testar se é do time do hip hop Não vai arrumar nada, você é uma piada O atacante vai bater na massa, a defesa tá armada A defesa tá armada, mas ela tá furada Por isso que a zaga só joga a raio trancada Eu sou Real Madrid, quando eu tô na rima Da trancada tá aberto, não importa, eu vou pra cima Não importa, vai pra cima Só que você tá ligado que eu aumento o clima Você vai pra cima, enquanto te otário eu não te tacho Que se eu tô aqui em cima, o Big Mike cai pra baixo O Big Mike tá embaixo, né? Eu não é underground, por isso que agora eu falo nesse round Realmente eu tô embaixo, porque eu sou MC No dia que eu tiver embaixo, você também vai cair Demorou você ao Zé Mané Então você vai descer lá embaixo pra puxar meu pé Eu vou deixar o pé e vou deixar a rima rara E quando você puxar, você vai tomar pica na cara Pode dar pica na cara, isso pode ser Esse cara aqui é sem o de fazer Quer pica na minha cara, pode ser Porque ele quer fazer com o pé, nunca falava, não pode fazer Como assim com as palavras eu não sou capaz de fazer Eu só respondi o que você veio me dizer Vai tomar o pé sim, porque a disciplina Só não toma a cabeçada que ela tá ocupada fazendo rima Só rima rara que eu mando na tua cara Porque quando eu improviso eu prossigo no movimento Falou linda pesada E infelizmente tu nunca usasse a força do teu pensamento Mano eu prossigo, sempre pra mover Tu acha que eu bravo? Tu acha que tem manha? Só que eu tenho fé, free style e improviso E com a minha fé grande eu aprendo a mover montanha Ô amigão, eu falei isso pra sua dupla E esse papo agora você vem, mantém Pode vir na minha que eu vou bater na sua cara E você não vai arrumar nada que eu não treino pra ninguém Eu nem tinha falado que ia bater em você Mas se tu quer apanhar, pra mim tá tudo bem Eu tinha falado que ia dar pica nele Se a carabuza serviu, o boot vai servir também Ele falou que mandou rima pra minha dupla e que eu vou assistir também Olha mano que bagulho doido Mas se tu atacar minha dupla tu também vai me atacar E a dor que ele se deu vou fazer tudo se deu em dobro É por isso que na minha frente mano eu tenho manete Adipute de sandália, só que meu pé já deixada Tu vai sentir a soma da sandália do meu pé Mas você acha que cê fica, tá ligado meu parceiro Que você não sustenta o que cê fala Cê fala que a dor dele, você vai sentir como se ele fosse a carne E você pulasse na bala, pra mentir não vai arrumar nada Porque enquanto você acha que você é ouro a gente garimpa Você fala que a dor dele é sua Eu tô vendo você sangrando e a blusa dele limpa A camisa dele é limpa e a minha tá suja de sangue É por isso que eu não corro o perigo Falam que eu vou pular na bala, eu falo na tua cara Que é melhor morrer por um inimigo, vai matar um inimigo Mano, tá falando besteira Olha o que cê fala da situação Se tu saísse ali e eu mereci o tiro Tu não ia tentar salvar a vida de magrão Eu salvaria a vida do magrão Tá ligado fruta que eu já sou underground E pra mim você é uma fraude Eu já tô salvando a vida dele, tô aqui no terceiro round Então pega o seteiro, o sol Fique pensando como cê vai ganhar improvisado Porque você tá capando, o que que vai ser amassado Juro, minha porra, você queria apanhar pro prado Mas fica tranquilo que o prado foi eliminado Então mas tá tranquilo, papai outro favelado Porque não adianta ficar com essa cara de boy Seu corpo vai parar lá em Niterói Na bala lá em Niterói eu me concentro Sabe muito bem que sua mente eu adentro Sabe tudo aqui eu tô atento Olha quem me fala que eu tô amassado Johnny, cara, pra dentro Vou parar em Niterói, não pivete Eu vou lá na batalha do cut ao kit, não kit e pet Seu brinde que eu tô no beat Eu vou bater montanha de SP até me kit Minha cara é amassada, essa eu nunca escutei Caraca, ainda bem que isso eu já sei Porque cê sabe como é que é, meu mano Pegar é pra dentro que ela vive esquivando Essa você nunca escutou? Sem maldade, speedball, speedball Uma grande novidade, olha Tô sendo anima Viu como que cê tá perdendo com a própria rima? Que própria rima, meu mano, deixa eu te falar A novidade é você conseguir rimar devagar A novidade é que na função É que o Xeraita falou que cê é o maior campeão Eu sou o maior campeão Chega o mano, vou bater no improvisação Pode bater o cut e te arrebenta Eu queimei devagar e te batei na marcha lenta Esse é o procedê, marcha lenta, combinou com você Se inscreva no canal, deixa eu seguir Pra seguir todos os visitos do podcast Vou esperar o que pou前 Agora, qual que é, não vai desperdiçar o segundo round Falando, que eles não sabem o que quer E sem maldade, não tô buscando um pack A sua alma sem verdade eu levo sabe qual que é Pra aquele lugar onde você acha que impera Só que meu levo debaixo da terra Na check de palmo e nem 14 Cê acha que é tudo isso aí, cê é só pôs Sinceramente eu vou te anotar Embaixo da terra, relaxa que já já você para lá Ai, eu faço improvisado Socorro de MC, contra poder MC, contra jurado Aê, pra mim tanto fãs é batalha de rima Por isso que eu chego com o meu nível acima Manoel, rindo igual bosta running Siga o papo até, eu só te mando um post like Ei, essa é minha glória Então cê fica fodido, eu vou te mostrar o porquê da minha história É porque ela foi cumprida Num lugar onde uma batalha era assistida Todo mundo tava vendo mudar várias vidas Cê só era o favorito da sua torcida Maruque não, eu já passei junho Antes da aldeia eu já era o maior campeão do Santa Cruz Aê, nunca me resolveu Antes do Santa Cruz eu dominava o que deu Aê, não leva a mão O pacuinha de quebrada, ele é o maior campeão do Santa O MC não entendendo nada Olhando e dando risada Leva áudio, trocadilho e uma pá de nada Ah, cala a boca, isso é fácil Olha quem tá tirando a história do Santa O MC novato Ah, para com isso Faça o meu papel Olha a grande história dele Better Well, Better Well É Better Well, Better Well E eu fiz isso sozinho É nem meia do que ficar no seu canto sacia Dedinho Vai se fuder Cê vai falar que pai estoura, não é só você Better Well, Better Well, esse é seu fim Tá aí a mania De cê me perder pra mim É, eu passei pra mim na cor Esse dedinho que vai cantar o chão lá no seu caixão Cheio de mania Tua maneira é duvidosa Se eu perder pra você Essa é uma história nova Até então é um a zero e fica quieto Cê tá achando que é bom Cê não tem nem o diareto Ei, meu verso aqui de Jundia É uma história nova É sempre bom recomeçar o que eu já fiz no dia Aí, pode ver que o canto te espera Porque eu sou, mano, representante nessa nova era É um tubarão, mas nesse mar você não navega Mano, cê é feio ou não praga Essas ideias agora não te peguem no flaga Porque se aplaude não passa Só tá tranquilo e calmo, né, em casa Jogo tem que ser com raça Bota a sua cara Que é na refeia, nós sabe, mas nós arrebaça Vamos botar mais as rimas Eles querem curtir o clima Já sabem fazer o show Nego se move pra cima Eu te derrubo na chuva de povo Nesse jeito eu não tenho Vai mostrar o meu desempenho A vida não é desenho Ai, meu parceiro Cheio dando 100% Se você quer 100% Então você vai ver Mano, o namorado não vai se foder Vai me deixar no chão Eu tentado, tô rimando mais de você Tá ligado, tá ligado A luz da praia tentar Tá ligado, vindo a bala Agora cê sabe, meu mano Eu vou te exterminar Você sabe, meu mano Que eu acabo contigo Então vem, bota o peito pra bala Eu cheguei devagar No primeiro que tu é Meu quinto, que nem eu te lala Mas demais, tranquilo, meu mano Nós não vai para as ideias Que é da tapa na cara Da suta, da tapa na sua cara É, meu como é Que é da tapa na cara Se eu te engano Por um teste pra vala Tá ligado, por um teste pra lá Aí mano, por um teste pra vala Emano, por um teste pra vala Emano, por um teste pra valar Emano, por um teste pra vala Emano, por um teste pra vala Mano, para de meter o louco Você não ganhou porque não demonstrou o seu esforço Se eu deitar no chão, com certeza eu mando a rima Se eles vão pra cima, eu trouxe o seu pescoço Mas não é sobre isso aí, não adianta a rada Porque você apela pro seu teatro Eu faço verso, o bagulho é raro Você deitou no chão pra mandar a rima Mas você tá ligado que eu acabo com o futebol Agora eu já te coloco no bolso Porque eu sou fabuloso Você vai dar um tapão sobre o seu escoço Mas você sabe, meu mano, que você é um escrotão Fica dentro do meu mano Sabe que não tá apanhado Mas você é meu pescoço Eu tô perdendo pra ele, rodando Pode vir você em toda a sua gang Que você tá batendo de frente É o rei do sangue Mano, hoje o que vai jogar sangue Vou acabar com o tingue Só de gastar roupa na roda Eu rimo na rima Então não pode mandar rima Eu tenho desistema E meu mano, essa é a clima Eu tento se eu quiser Você vai ficar frustrado Você vai assistir minha vitória aí de baixo Essa é a minha parada Vai se fuder Você não é a roupidão Você não vai lá derrubar Eu falo na moral Eu não sei se fuder Só eu tô olhando daqui Que você fica maior que eu Tá ligado É pose de quebrada Vai ser pose de quebrada Isso é pose de quebrada Você é o arrombado Vai tomar no cú Mas só você que é fazer largo Vai tomar no cú Vai pro puto do poço Aí o sangue tá rindo E você tem o puto no bolso Ó coitado Quer que eu pague o seu Uber Também meu alinhado Você tá ligado De você né cria Pula também Só que uns inventam outros copia Não, não Você foi o primeiro Sem maldade Você é rima pro dinheiro Não babucai não Você tá fudido Não valorizo quem faz Fica na cadeira É o removerno pro dinheiro Tá de brincadeira Você acha que esse gratidão Tá enchendo minha geladeira É o removerno rapaz É o removerno pro dinheiro Eu tenho dois filhos pra criar Tem dois filhos pra criar Então vai na missão Você enche geladeira Eu encho o coração Sabe por que que eu sinto fomento Eu passo morre com fome Garanto que eu morro só Você não vai morrer com fome Eu sei Johnny MC Se eu resistir Você vai com a filhote Porque você sabe Como é que esse bagulho é assim Se eu tiver do tempo Quem mais sabe dividir 4 metros muito forte Você pensa realmente Que você é um adversário forte A verdade é não ir crua Quanto as batalhas tem quem Eu tenho um trabalho Eu tenho um brilhante 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 Obrigado a todos de coração Pelo apoio pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Rapaziada Obrigado de coração mesmo Pelo apoio Rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários Top 5 Ou até um top 15 MCs Que você mais gosta Os melhores temas Aqui no canal Em nosso logo Ht rapaziada E também na comunidade Do canal Sempre ele deixar O link de um vídeo novo Que irei soltar aqui no canal O link de um vídeo novo Obrigado.